Amiga linda, eu decidi revelar nesse vídeo aqui qual é o meu segredo pra eu ser uma mulher poderosa, uma mulher realizadora, aquela mulher que não vê limites na sua vida e que quando você aí vê, eu já tô fazendo coisas incríveis que outras mulheres não têm ousadia pra fazer. Amiga, deixa eu te falar uma coisa. Um dos motivos do porquê eu não vejo nenhum limite na minha vida é porque eu ignoro esses limites. Não existe a palavra não. Isso está muito concretizado dentro de mim. Que aconteça o que acontecer, eu vou conseguir as coisas que eu desejo. Eita porra! E há uma técnica que eu uso pra isso, que é uma técnica mental poderosíssima e que eu vou dizer pra você usar essa mesma técnica. Todos os dias, amiga, principalmente quando eu vou para um palco ou quando eu vou abrir uma live ou então quando eu vou me apresentar e falar com mais pessoas ou então quando eu vou chegar em um ambiente onde eu vou ter que exercer alguma persuasão ou então quando eu estou diante do homem do meu interesse, sabe o que eu faço? Eu penso da seguinte forma. Eu sou o poder. Exatamente isso. É a frase interna que eu mais me repito. Quando eu vou caminhando pra entrar no jantar das rainhas, eu estou convicta dessa frase. Eu estou dizendo pra mim. Quando eu vou fazer uma apresentação na televisão, um pouco antes de pegar no microfone ou quando eu estou no camarim, eu já me preparo. Eu sou o poder. Eu estabeleço isso pra mim. Você tem que começar a estabelecer na sua vida quem você é para você. Porque quando você estabelece quem você é para você e você começa a ter os primeiros pequenos resultados, você começa a ter mais convicção em cima dessas crenças que você estabelece e elas passam a se tornar a verdade que existe dentro de você. Sabe o que eu acredito, amiga? Que eu sou tão o poder, mas tão o poder, que independente de eu ter me preparado ou não, eu vou saber o que dizer. Independente de eu ter pensado numa saída num plano B, C ou D, independente disso existir ou não, mesmo diante de mim algo acontecendo inesperado, eu vou saber proceder. Amiga, mesmo que aconteça qualquer coisa com um plano de conquista meu em relação ao homem, eu penso sempre. Eu sou o poder e eu vou virar esse jogo. E é assim que eu quero que você pense. Eu quero que mesmo que você aí não esteja tão autoconfiante ainda de você, que você comece a repetir pra você, eu sou o poder. Eu sou o poder. Você senta pra trabalhar de manhã quando você vai escrever, se você é do escritório, ou então quando você vai pra faculdade, ou então quando você vai começar um projeto na sua área profissional. Sente pra começar a executar o seu trabalho e pense. Eu sou o poder. E execute, execute, internalize aquilo com energia, internalize aquilo com verdade, se inspire em mim, se modele por mim, diga pra você, eu sou o poder. Quando você estiver indo pra cama com aquele homem que você tanto deseja, que você gosta, com quem você quer ter um relacionamento, quer se casar, olhe para ele e mentalmente se diga, eu sou o poder. E aí amiga, pega ele e faça sexo com ele. Pensando exatamente isso, eu sou o poder. E aí você vai ver o resultado que isso vai ter na relação sexual de vocês. Quando você estiver diante de um grupo de amigos ou de um grupo de familiares, onde você precisa defender uma ideia sua, antes de você começar a defender a sua ideia, lembre-se e mentalmente se fale, eu sou o poder. Porque quando você é o poder, veja, você não tem o poder, você é o poder, o mundo está aberto pra você. O que é que impede o poder? Nada impede o poder. Porque o poder é quem dita as regras. Então é assim que você vai pensar. Você diz assim, vai, eu sempre vejo que você está cada vez melhor na sua vida, alcançando patamares mais altos, objetivos mais altos, tendo relacionamentos mais incríveis, conhecendo pessoas mais incríveis, indo a lugares mais fantásticos. Nossa, eu consigo ver a progressão da sua vida porque eu vi lá no Instagram há anos atrás como você era e como você está hoje. Amiga, tudo isso é baseado em duas coisas. Na crença de que eu sou o poder e na consistência de agir. Eu sou uma pessoa que não paro de agir. Literalmente, eu sou uma pessoa imparável. Uma mulher sem limites, uma mulher que ninguém segura, uma mulher que é incontrolável, uma mulher que não aceita a palavra não. Na verdade, não é que eu nem aceito, eu não ouço a palavra não. Eu ignoro isso quando eu quero alguma coisa. E obviamente que se eu tenho a crença da autoconfiança de que eu sou o poder e se junto com isso ainda eu tenho a consistência de continuar agindo na minha vida, qual é o resultado que você acha que eu tenho quando eu trabalho, quando eu me relaciono com pessoas, quando eu converso com os meus familiares, quando eu me relaciono com um homem. Qual é a relação que você acha que eu tenho com a minha saúde, com os meus hobbies? Amiga, é uma relação de empoderamento aonde eu sou a força absoluta e central da minha própria vida. E é assim que eu quero que você seja. Sabe por quê? Porque você vai ser muito mais feliz. Sabe por quê? Porque você vai ser uma mulher que vai realizar os seus desejos, porque você vai ver que o universo, as pessoas vão acompanhar o seu raciocínio, as suas atitudes, o seu comportamento e elas vão se comportar de acordo com aquilo que você quer, porque inconscientemente as pessoas seguem o poder. É como se as pessoas entrassem em transe e quando elas vissem, elas já estão fazendo, ajudando, agindo, ajudando e corroborando para que o poder lidere e ela execute aquilo que o poder quer. Você precisa ter na sua mente que você é o poder. E você vai ver que o universo inteiro à tua volta vai agir como você, sendo o verdadeiro poder. Amiga, cada vez eu estou mais ciente e mais convicta do imenso poder que eu tenho. E cada vez eu estou mais convicta e mais consciente de que cada mulher tem um poder incrível e absurdo. Só que a maior parte das mulheres não está usufruindo desse poder porque elas não têm consciência, porque elas não têm esse conhecimento e porque elas não sabem o que fazer quando elas têm um chamarisco de poder. Aí como elas não sabem que atitude tomar, às vezes com aquele poder elas enfiam o pé pelas mãos e fazem o que não devem e aí entram num buraco. Porque o poder é assim. O poder, se você souber usar ele, ele vai te levar, amiga, lá para o céu. Se você mal usar ele de uma forma indevida, se você não tiver controle sobre ele, ele te leva para o buraco. Amiga, eu sei exatamente o poder que eu tenho e eu sei exatamente o que fazer com este poder. E eu quero que você aí também seja uma mulher poderosa, consciente da sua força e que use esse teu imenso poder para ser a rainha do teu universo. E se você quer saber como você vai se transformar em uma mulher verdadeiramente poderosa, agarrando toda essa força que te pertence e usando ela da melhor forma possível para o seu crescimento nos relacionamentos, na sua saúde, no seu bem-estar, na sua profissão, com seus familiares, com seus amigos. Para você aí ter a vida incrível que você sabe que você pode ter. Se você, amiga linda, também quer ser aquela mulher sem limites, no limites nenhum na sua vida. Aquela mulher imparável e que é uma realizadora. E que sim, pode ter felicidade em todas as áreas da sua vida. Aliás, eu quero que você se esqueça daquelas merda que te disseram no passado de que é impossível ser feliz em todas as áreas. Tô aqui para quebrar essa regra. E você também! E se você quiser ter essa vida incrível que eu também tenho, sabe o que você tem que fazer? Você tem que clicar num link ou num botão que existe aqui próximo a este vídeo. E se inscrever, amiga linda, no meu maravilhoso curso Mulher Magnética 30 dias para transformar a sua vida. Sabe por quê? Porque este curso faz você reconhecer o poder que existe em você. Faz o poder aflorar. E você vai saber sim, o que fazer com toda essa força interna que já te pertence, mas que está aí dormindo há muitos e muitos e muitos anos. Porque de repente você está derrubada por uma péssima estima. De repente você procrastina e não consegue realizar nada na sua vida. De repente as pessoas não te dão valor. Não é porque você não seja poderosa, mas porque você está dormindo, ligada no piloto automático e está esquecendo de usar todo esse super poder que existe dentro de você. Então amiga, hora de se sacudir na vida. Hora da gente fazer essa grande mudança. Sabe o que tu faz? Clica no link ou no botão que tem aqui próximo desse vídeo. Se inscreva. O curso com as videoaulas já são suas para sempre. E você ganha como bônus incrível. Esses 30 dias para me contar detalhadamente tudo o que te aconteceu. Eu quero saber da tua história. Eu quero te dizer o que eu faria se eu estivesse no seu lugar. Eu quero te ajudar a montar uma estratégia para você recuperar a sua autoestima. Eu quero te ajudar a ter poder de conquista. A ser uma mulher magnética na cama. A ser aquela mulher que coloca um projeto e que conquista o mundo de acordo com esse projeto. Porque eu quero que você também seja essa mulher imbatível. Essa mulher amiga linda que segue em frente e que deixa os atrasados comendo poeira lá. Tão distante que eles não conseguem mais te enxergar. Então linda, se prepara para isso. Porque eu vou te dizer, a gente não chega num patamar alto sozinho. Nunca. A gente chega carregada de uma bagagem de conhecimento, de transformação e de autoconhecimento também internamente. Que é para deixar, amiga linda, que tudo dentro de nós seja sustentável. Você aí precisa romper com as suas crenças. Você precisa, amiga linda, começar a olhar para a sua vida de uma forma mais grandiosa. Eu preciso tirar esse óculos empoerado dos seus olhos. Para que você enxergue o quanto a vida pode ser maravilhosa para você. Mas que você não está enxergando porque esses óculos na sua frente estão imundos. E te fazendo chorar, irritando os seus olhos. E fazendo você ficar na tristeza sem realizar porra nenhuma na vida. Acorda, amiga linda. Acorda, mulher. Cadê o teu poder? Cadê essa mulher gigante e fantástica que está aí dentro de você? Acorda ela. Tira ela. Vem ser a minha aluna. Amiga, eu te ajudo a você se transformar em 30 dias. E tem mais. Se em 30 dias você não estiver transformada. Se em 30 dias aquilo que eu estou te dizendo não está servindo para nada. Eu devolvo o seu dinheiro sem burocracia e sem perguntas. Ou seja, você aí não tem absolutamente nada. Nada, nada a perder. E amiga, o investimento para você virar uma super mulher. Uma mulher magnética. Ser minha aluna. Aonde durante 30 dias eu e você vamos poder conversar. Sabe qual é esse investimento? Menos de 60 reais por mês. Ah, parcelinha. Sabe o que é isso? Menos de 60 reais por mês. Amiga, um prato de comida que você come ali no final de semana no restaurante. Isso para você se transformar na grande mulher. Vale ou não vale o investimento? Óbvio que vale. Por que você vai ficar aí dormindo na vida comendo merda? Você pode, amiga linda, sentar-se numa mesa de banquete e aproveitar tudo que a vida tem para te oferecer. Amiga, sabe o quanto é maravilhoso você mandar tanto em você que você decide como vai ser o seu dia? Isso não é incrível? O que você está esperando para ser uma mulher magnética? Vai, clica no link ou no botão e aproveita. E tem mais, ó. Além dos 30 dias para você falar diretamente comigo, eu ainda estou liberando para você mais 3 cursos, que são cursos complementares que vão te ajudar a ser essa maravilhosa mulher sem custo algum. São 4 cursos pelo preço de 1, mais a oportunidade de você conversar diretamente comigo. E aí? Vamos acordar? Vamos acordar? Vamos decidir? Vamos agarrar esse poder? Vamos se transformar? Vamos parar de sofrer? Vamos virar a versão melhorada de você mesma, porque de repente você não está sofrendo, mas vamos chegar no topo, amiga linda? Porque você não quer ser uma mulher mediana, você não quer ser uma mulher medíocre, você quer ser a melhor mulher do mundo. Sabe o que diz o meu WhatsApp? Há anos, meu WhatsApp, meu Skype, o pessoal que trabalha comigo, as pessoas que são minhas amigas, as pessoas meus familiares que circulam junto comigo nos bastidores, eles sabem que a minha frase máxima das minhas redes internas pessoais é a mulher mais incrível do mundo. Você quer ser também a mulher mais incrível do mundo? Então vai, clica no link ou no botão que existe próximo a esse vídeo e deixa eu te ajudar a você se transformar nessa mulher maravilha que você sabe que você pode ser. Grande beijo, eu estou te esperando. E a decisão é para agora. Agora. Gente que quer mudar, gente decidida, gente incrível, toma decisões certeiras na hora. Tô te esperando.